Preguiça hoje, acho que ela não acordou muito bem ainda, né? Eita, ela é preguiçosa, vamos lá, desce cadeireira. Aqui, a cadeira tá fazendo muita coisa aqui, não. Ah, é, é muito bem, cadeireira. Ela sai em mim, não. Tudo bem, olha. Ó, Mar, aqui no leitinho, eu vou te mostrar as coisas que tem aqui, tá bom? Aqui, ó, sai uma aguinha e um dentinho, tá? Ó, aguinha também, né? Lentinho. Aí a tia vai pôr a lua aqui, pra pegar as coisas antes. Vou pôr nela aqui. E como é que é? Ela está olhando sempre. Muito bem. Aqui tem um cabidinho que chama blusão, ele faz um barulhinho, ó. Tchui, tá vendo? E aqui, sai uma aguinha e um dentinho. Olha lá na boquinha dela, vamos ver, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Tá uma aguinha e um dentinho. Faz assim pra sua mão, porque eu não tinha um dentinho dela. A aguinha e um dentinho. Tá vendo? Vamos pegar uma peda mais? A aguinha e um dentinho, tá bom? Quando eu jogar ele assim, ó. Não vejo no caminho, eu jogo aqui, você joga toda a maquininha, ó. Isso aí, muito bem, viu? Aí aqui, ó, tem um chuveirinho também, ó. Ele vai choar e joga a maquininha, ó. E aí, ó, tem um chuveirinho também, ó. Viu? Tudo bem tranquilo, né? Agora, tenta aqui, pra eu te mostrar o chuveirinho. Saiu, muito bem. Aqui, ó, tem uma aguadinha de tudo em frente. Sobe, cadeira. Tem uma aguadinha de tudo em frente. Cheira, que é pra fazer o dentinho dormir. Aí, vai montar, assim. E aí, a gente vai balançar ele pra ver se ele acorda, tá bom? Combinado? Aí, aqui, tem uma aguadinha, olha. Opa, cadeira. Calma aí, vai devagar. Olha aqui, ó, uma aguadinha. E aí, a tia vai passar ela, assim, lá do lado do dentinho, pra ver se ele acorda, tá bom? Ó, bem parecinho. Bem de aguadinha, tá bom? E aqui, ó, tem um pouquinho bem, ó. Vai ser mais, parecendo uma colherzinha de sopa mesmo, ó. A gente faz assim, um aguadinho do dente. E assim também, com o meu dentinho da tia. E a gente vai estando, peradinho, tá bom? Pro outro dentinho que tá aqui, ficar bom esse gatinho, tá bom? Combinado? Tá bom. Acende a luz. Deixa eu ver como que tá o seu gatinho. Nossa. Ela tá com a luz. Lindo. Vamos lá. Vamos dar um algodãozinho, pra gente separar aí a babinha. Né? O algodãozinho, que é um pouquinho, pra você usar o meu dentinho, pode parar. Vamos passar por mais um atitude frutinha. O que você tem que fazer? O que você tem que fazer? Tá no primeiro ano? Não. Tá no pré? Oi? Ela tá no pré ou tá no primeiro ano já? No pré. Tá no pré? Ela tem cinco. E aí? Tchau. 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 Acorda, gente. Acorda. Acorda, acorda, amor. Né, Rui? Ai, gente. Eu também não tenho que querer olhar. Ai, gente. Acorda. Como será que a gente tem que fazer pra ele acordar? Você não sabe? Eu também não. E agora? Eu tô sentindo muito bem. Eu tô sentindo muito bem. Ai, gente. Abre a boca, vovó. Eu tô sentindo muito bem. Tá ajudando muito, viu? Quando a tia passa a ver daqui, é diferente enquanto passa aqui, ó. Tá sentindo diferente? Tá? Tá. Tá bom. Pode dizer que o dentinho tá mais, né? Calma, calma. Pode dizer que o dentinho tá com só um profundo, né? O que vamos ver se eu for da pra você que tem? Acorda, gente. Acorda, né? Acorda. E a fada aqui também, né? Vai lá, vai. Você vai levar seu dentinho pra fada, não é? A fada aqui. Mas é que essa fada seja generosa, né, vovó? Não, não vai ser. Quer uma aguinha na boca? Deixa eu dar uma vez. Deixa eu abrir. Isso aí, mãe, tá bem. Escovando os dentes. Vai escovando os dentes, mas um pouquinho de tomadinha, tá bom? Tá. Aí você faz o dentinho. O vová vinha pra todo lado, né? Muito bem. O outro dentinho, pra ele acordar e ir embora na casa, a mágica ali que estava alunçando o carro, tá bom? Então tá bom. Combinado? E aí Ó, velitinho. Ó, velitinho. Eu também. É, velitinho. Deixa eu balançar. Ó, velitinho. acho que ele acordou e nós vamos levar ele para a fada não chora vovó você é tão corajosa é uma princesa não, não tira não eu não acredito eu não acredito que ele foi parar na boca da bonequinha eu não acredito você foi muito bem, tá bom? é excelente onde ele parou? eu perdi, eu fui ali, voltei e já foi ele saiu na topa da tia, você acredita? eu não acredito, deixa eu te amei muito bem a minha mamelinha mais linda deixa eu colocar aqui, morte isso, esquece um pouquinho, tá? muito bem, excelente nem doeu, né vó? nem doeu, né? a tia só ficou com medo, né? foi só medo? vamos tirar uma foto com essa doutora maravilhosa não, não Obrigado.